A CIDADE NO BRASIL Obrigado tio, foi tão forte, obrigado por lazer Seria dia de longão Mas como eu perdi a hora Eu tive que reprogramar o meu treino A galera já saiu Eles vão fazer em 95 quilômetros 47 e meio pra ir 47 e meio pra voltar E na metade eles vão parar pra lanchar Eu já vou lanchar, tá aqui O meu cafezinho, já vou tomar o café Vou sair, a hora que eu encontrar com eles Quando eu tiver com 40 35 km de treino, eu vou voltar Finalmente encontrei o pelotão Depois de 35 como eu disse Encontrei a galera A CIDADE NO BRASIL Ele voltou Olha o cara aí Manda o alô pra galera O ciclismo raiz aí Olha aí galera Estão de volta aí Você tirou umas férias? Mas cara, você é poçado Mas não queria não, mas... Cadê a tatuagem? Depois você mostra pra galera Vamos ali ó A tatuagenzinha aí A tatuagem aí A tatuagem aí Não vai, não vai. É verdade que você vai no ratinho Fazer DNA pra saber se é filho dele Vou perguntar a mamãe isso aí Deu pra agora saber A galera do TudoVangos é filho do ratinho Fala daí pra aparecer a sua cara Grande Paulo André, maior ciclista e maior locutor da cidade De altura, nem sou tão alto assim Para com a galera aí, faz uma introdução aí Hoje sofrimento Você tá de que aí, mountain bike, galera de speed Coroa 36 Vamos embora, tentando acompanhar essa galera aqui Mas ó, não entra não que é furada Ciclismo raiz Registrando tudo Isso aí, tamo junto Tá falando Te apresenta aí pra galera do ciclismo raiz Meu nome é Vinícius No qual eu fui jogado pro lado da cerca Onde eu sofreu um acidente muito sério E Levei 80 pontos no corpo todo E aqui tem as marcas Mostra aí Mostra aí pra galera Esse lado aqui foi a cerca mesmo Esse aqui foi o chão O asfalto Aqui foi a coroa Onde eu levei 50 pontos Mas a coroa pegou do lado esquerdo É Você voou por cima Ela rasgou aqui Você viu que veio os dentes dela Comeu 50 pontos 50 pontos só desse lado Só desse lado Essa aqui Levou 20 Aqui foi a cerca Aqui levou 5 E levei 5 E levei 5 Supercílio Mas aproveitou Fez uma plástica Aproveitou Fez uma plástica É Deve se dar melhorado Nariz Com um corde aqui Mas está voltando Levei 3 horas e meia Na sala de estrutura Onde eu pegar Uma equipe muito boa De médico E é onde conseguiu Fazer Agora a meia esconde Mostra aí Sobe a meia para a galera A meia esconde A meia esconde um pouquinho Conta aí Sobre a sua equipe Você tinha acabado De conseguir uma vaga Na Na Praga Team Que é essa equipe aí Fiquei 2 anos na Team Master A Team Master Aqui de São Francisco A Team Master Essa camisa que eu estou Isso aí É Onde eu consegui Conquistar Vários resultados Fala um pouco aí Do seu currículo para a galera Admente Sem humildade Sem humildade Fui Sou atual Vice campeão Do ranking Do Espírito Santo Esse 2020 Ganhei Corrida Volta Corrida Volta 2020 Ou 2019 Ganhei a Eu ganhei 2019 E ganhei em 2020 Todas duas Ah Mas 2019 você ganhou na Elite Ganhei na Elite Ganhei na B E ganhei na Elite E E ganhei a B E ganhei a B Segundo na Elite Então você Corrida da Volta É sua corrida Vou deixar um carro Com a Corrida da Volta 2020 Para a galera Ver aí a Corrida da Volta Para eu ter o vídeo Da Corrida da Volta Aí então Depois desse currículo Todo aí Eu recebi uma proposta Para Agora 2021 Mostra a camisa nova Da Targa Para a galera Patrocinadoras aí Colchão Batafogo Muito bonita a camisa Essa é 2021 né 2021 é Aí recebi a proposta Para Para Fazer parte da equipe E Agora na apresentação Peguei Covid Peguei Covid Peguei Covid E não pude participar da Da Você se recuperou da É me recuperei E ia só Nem andar Ia Só me apresentar mesmo Não ia poder nem fazer Apresentação de bicicleta Mas aí na semana Peguei Covid Fiquei mais 15 dias parado E hoje eu estou voltando Conta aí para a galera O que que passou na sua cabeça Nesses dias aí Que você ficou Primeira coisa que você pensou Pensou Você tem filho Tem esposa É Trabalha Não é ciclista profissional Mas dedica a vida aí Ao ciclismo Como foi para você Encarar essa queda aí E o que passou na sua cabeça Que Falar a verdade Você que é amigo nosso Aqui já pedala com a gente Um tempo A gente fica naquela né O seu acidente foi muito feio Eu não consigo nem colocar As fotos aqui do seu acidente Vou ver se eu consigo colocar Pelo menos borrada Se não o YouTube Até derruba o meu vídeo Aquela do seu rosto Acho que era até para colocar Porque não ficou tão ruim Mas o seu acidente foi muito feio Seus costos foram muito profundos O que que você pensou Quando você caiu Quando você se viu lá no chão Você chegou a apagar ou não? Rapaz Eu acho Num momento Eu acho que cheguei até A apagar Porque Demorou tanto cara Eu Naquele Batipum danado Eu só Lembro que eu estava pedindo Salva o papai do céu Para me salvar Me salva Me salva Porque Não deixa eu ir embora Porque tem minha família E Eu não sei se eu apaguei Não sei se foi em pensamento Não sei É No momento de Nesses dias que eu estou parado Eu pensei muito Em parar Na vontade de parar Porque Porra O ciclismo Não É muito bom Mas não Não paga As despesas de casa As contas O serviço né Eu tive que ficar parado Fiquei Por Por De licença Então Deu vontade de parar Mas A vontade de voltar Também É muito grande É maior A vontade de voltar As pernas começaram a coçar Foi maior do que Foi maior A sorte que eu tenho apoio em casa Manda um abraço para sua esposa Para o Viti Um abraço para minha esposa Para o meu filho estar em casa Eles me apoiaram bastante Eu dou Eu tenho graças a Deus Ela Ficou esses dias todinho Me dando banho Porque não é fácil cara Eu tive que estar tomando banho Na cadeira Um raladinho que a gente toma Já fica complicado Imagina isso aí Eu sou muito grato A minha esposa Que ela me ajudou bastante E deixou você voltar né E deixou voltar É Reclamou no caso Reclamou no caso Mas Ela sabe O susto foi grande Digo para você Que até gente Eu fui no dia Por coincidência Eu fui no dia com você Mas não voltei né Eu voltei antes do treino E a sua queda eu não vi Mas Pelas fotos Foi um dos mais acidentes Do que eu já vi Os piores acidentes Que eu já vi na vida E até a gente Que não estava lá Que não estava na sua pele Para sentir Digo a você Que a gente pensa duas vezes A gente que tem família Que tem filho Quero te dar os parabéns Pela sua superação Não é qualquer um Que tenha essa determinação sua De voltar depois daquele acidente feio Que você teve Quero te dar os parabéns Te desejo Já boa sorte aí Na sua equipe nova Olha o que eu me informo isso Fica em pé aí Vou mostrar Mostrar tudo aí Para a galera E a bike nova Vamos aproveitar e mostrar A bike também A bike chegou a quebrar Contra para a galera O que aconteceu É uma costela de carbono Na quebradura aqui Na costa Põe o meu joelho que quebrou Bati com o joelho aqui E quebrou o garfo também E era uma rosa né Aí botamos para preto agora Para ficar diferente Ficou bonito Vou mostrar aqui Para a galera A galera gosta de ver bicicleta Toda o Tegra Toda o Tegra O Tegra mecânico Aí a bike do Vinicius E aí o futuro O que você acha? O futuro é Papai do céu Voltou hoje nem parece Puxando o pelotão Só não deu o sprint Porque o treinador Não deixou o sprint Hoje Vamos pedir para o Pai do céu Para dar uma boa recuperação Agora aí nos treinamentos Na base né Porque o ciclo A gente quando para Perde tudo praticamente Vamos voltar devagarzinho aí E aproveitar que a gente não está tendo corrida Quando voltar as corridas Ele está bem aí Para representar bem a targa aí É isso aí Manda um abraço para o Fabiano também Que é o Fabiano nosso treinador aí É Vavá nosso capitão Lá da equipe também Dando sempre Dá uma moral pra gente aí E vamos que vamos É isso aí Galera então foi isso aí O Vinicius já voltou mais forte do que eu Que fiquei treinando nesse tempo Que ele estava parado Já estou sobrando para ele de roda Hoje no treino Então esse aí foi o vlog E contando um pouquinho da história De superação de Vinicius Vinicius parabéns mais uma vez É Aqui é canal Ciclismo Raiz É ciclismo Raiz de verdade E você é o ciclista Raiz Falou? Tamo junto Raiz e cicatriz É Cicatriz agora também É isso aí tamo junto Valeu galera Valeu galera Quem gostou Curte aí o vídeo Quem não é inscrito Se inscreve E quem gostou mais ainda Compartilha o nosso vídeo aí Falou valeu 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 galera